Passagem de cabeça pra baixo, cara, que louco, velho Que estrangeira é foda, velho, cara pros cara, velho Vamos pra lá? Pode ir? Olha que grito Aí eu vou pedir pra você tacar o telefone lá de cima pra ir depois O outro da hora aqui, velho Caralho, cara, que louco Cara, você não vê o fundo, velho Calma aí que eu não tô vendo você Cheio de peixe, cara, você não vê o fundo, velho Nem sabe o que tem aqui, cara, vai sair um monstro daqui, velho Nossa, cara, eu vou jogar pro telefone, tirar uma foto aí que é linda, vem cá Bonita, hein?